Boa tarde, pessoal. O pessoal aqui vai tudo pescar. Simone, Aline, Lucas, Luana, Alex. Eles têm menos de uma hora para estar pescando. Eu vou acompanhar essa pescaria. Bora lá. Olha a menina enrolada. Vamos pescar na Lagoa da Coca. Olá, pessoal. Vamos todo mundo pescar. Menos eu, né? Diz eles que vão pescar de vara agora. Todo mundo de vara na mão para estar pescando peixe. Vamos ver se eles vão pegar. E eu pego de mão, tá? E eles pegam de vara. Eu pego com gereré. E eles vão de vara agora. Estamos aqui na beira da Lagoa da Coca, do lado de casa. É a ponte quebrada. Vamos ver se eles sabem pescar mesmo. E garoando, pessoal, aqui é ilha comprida, tá? Sai o sol e a garoa. Sai o sol e a garoa. Mas pelo menos não tá aquela chuva que nem tava direto, né? Hoje é domingo, né? Primeiro de novembro. Esse sol ligado, barulho pra todo quanto é lado e eles vão pescar. Aqui na Lagoa. É maravilhosa, gente. É a vista aqui, ó, da Lagoa. Tem muito peixe, pessoal. Mas com barulho assim, eu não sei não. É barulho de sol, é barulho de cachorro, é barulho de tudo. Vamos ver se pega alguma coisa, né? Traíra tem bastante aqui. Traíra de lápia, né? Que tarde eu sei que pega. Começou, pessoal, a pescaria. O Alex já colocou, já lançou na água. Agora tem o Lucas também que começou agora. A Lino tá ali espando o gelinho. Depois ela vai pescar. Simone tá arrumando a vara. Olha que paisagem linda, pessoal. Aqui, ó, na beira desse rio maravilhoso aqui em casa, ó. Olha só. Tempo nublado. Mancada de chuva. Isso aqui é uma ponte, pessoal, que quebrou. Não sei falar a história dela, mas... É que tem aqui na Lagoa da Coca. Ela quebrou, lá não aguentou e quebrou. A história dessa ponte eu não sei. Vou procurar saber pra estar explicando pra vocês. Tá? E é isso. Vamos ver se os pescadores pescam aqui. Pescam peixe. Ali do outro lado também tem gente pescando. O Zé tá ali arrumando a vara da Simone. Aqui, pessoal, fica um monte de patos selvagens aqui tomando banho na Lagoa. Hoje não tem. Eles ficam mais à tarde. Galinha d'água, galo d'água. Ali tô vendo bastante. Mas os patos não estão aqui hoje. Aí eles deixaram limpar, pessoal. E deixaram as árvores ali do outro lado, ó. O pessoal sentar pra pescar, né, na sombra. E o peixe tá pulando. Vou ver se eu consigo passar aqui. Não, mas se eu passar aqui eu vou atrapalhar eles. Boa tarde, pessoal, tá? Pra vocês que me seguem no canal. Tá? Pra vocês que me seguem no Instagram. Midinha, um beijo pra você, fia. Tá? Rose, que trabalha na rouparia. Um beijo, Rose, pra você. Tá? Juliana, um beijo pra você, fia. No seu coração, viu? Que estou com seus primos, Ju, pescando. Diz eles que vão pescar. Um abraço pra sua mãe, fia. Aqui é bom, pessoal. Pra quem não tem medo, pega a traída de mão, né? Que tem gente no Nordeste que pega, viu? Mergulha e pega na lama. Né? Aí isso aí é pra nordestino. Paulista não vai fazer um negócio desse nunca. Que grande. Nossa Senhora. Que lindo. Aí, pessoal, vou estar atravessando aqui a ponte pra estar mostrando pra vocês ali o outro lado, tá? Enquanto eles pegam o peixe. Eu não tenho um pingo de paciência de pescar de vara. Melhor de gereré ou de tarrafa que já pega logo. Pra mostrar o outro lado ali. A paisagem, né? Ó, pessoal. Isso aqui, tudo desse outro lado é água, ó. Só que o mato tomou conta, ó. Diz eles que vão limpar. Começaram já a mexer ali no mato, afastar o mato pra estar limpando. Esperem Deus que limpe. Mostrando pro povo aqui. A floresta. Que a tia Nena mora. Aqui é o outro lado da ponte, pessoal. Tem umas casas aqui parecendo um sítio. Muito bacana. Crio galinha. Tem aqui, ó. Tudo cheio de pé de araçá. Muito bacana. Tem umas casas ali no meio do mato. que eles criam um monte de coisa. Olha, pessoal. Quanta araçazinha, ó. Ó. Tá vendo, ó. Tá cheio os pés de araçá novo. Olha só a paisagem, ó. Muito bacana, né? Vou estar descendo aqui. O celular vai balançar um pouquinho. Pé de coquinho aqui no meio do mato, ó. Tá vendo? Vou estar mostrando pra vocês. Ali tem uma casa. O pessoal cria bastante galinha. O apuro, pessoal, tá aqui, ó. Sem poluição nenhuma. Nenhuma, 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 ó. Eu vejo de casa cada pássaro lindo aqui. Nesses matos, gente. Cada pássaro muito bonito. Botei aqui pra estar mostrando pra vocês. Essa linda paisagem. Som tocando aqui. E vai sair um pouco de barulho. Tem pato, tem ganso ali naquela casa. Tem tudo. Lugar muito bacana de se morar. Tem assim, quando é feriado, né? As famílias vêm, aí ligam o som, uma coisa, mas... Quando não é isso, é pura tranquilidade. Dos moradores daqui. Verdadeiro paraíso. Tem uma casa bonita, pessoal, aqui no meio desse mato. Você acha que não tem casa, mas tem. Dá muita gente do Rio Grande do Sul aqui. Muito gaúcho. Tá aí o pato? Para, Zé. Tô gravando, para de palhaçada. Ai, Zé, que palhaçada ali, pessoal, dançando. Ai, meu Deus. Ó, tá saindo no vídeo essa palhaçada sua aí, viu? Pode parar. Gente, tô fazendo esse vídeo aqui com a Simone, que ela não gosta de sair nem foto a minha filha. Eu tô fazendo esse vídeo com ela aqui, ó, pescando. Não sei se ela vai deixar esse vídeo e porra, não. Tá? Mas eu vou tentar. Ela é muito tímida, pessoal. Cadê o pato, Zé? Não, eu vou descer sozinha. Não, não. Tira a mão da frente. Ah, já foi. Pessoal, vai sair a minha mão aqui, tá? Que eu tive que atravessar aqui, ó. Ele deu o celular pro Zé. Não, mas ela vai tirar, né? Vou tentar filmar aqui do outro lado da lagoa, tá? O pato selvagem. O pato selvagem que tá por aqui. Olha ele aqui, ó. Engraçado, né? Eles não parecem selvagens, esses patos, né? Mas o pessoal fala que é, daqui do rio. Queria que ele desse filhote, pessoal. Que deve ser a coisa mais linda. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Eu não sei, não, se é selvagem esse pato, não. Eu já vi o selvagem diferente. Aqui, ó. Diz ele que tá apreciando a beleza aqui na meio do rio, ó. Pensou que barato, hein? Aqui, pessoal, o fundo das casas, ó. Olha só. Que maravilha essa lagoa da Coca. Olha aqui o casal, ó. Casal feliz. Sem preocupação nenhuma. Eles têm. Só pescar, comer o peixe fresco e tomar banho. Isso que é vida, né? Né, bebê? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Vim conhecer a moradia de vocês. Olha que fofura. Eita, delícia. Muito bom, hein? Olha só que beleza. Ó. Isso é que é vida, hein? Maravilha, pessoal. Muito bacana, né? E é muito a lagoa, gente. É aquela que eu já falei. Ele atravessa dois, três balneários. De Lagoa da Coca. Olha só, ali tá. Minha filha, meu genro e meus três netos pescando. O Zé tá falando que eles não vão pegar porque o peixe tá com frio. E eu tô olhando aqui, pessoal. Tá cheio de orquídea aqui no meio desse mato, ó. Muita orquídea. Olha só. É que não dá pra ver que tá lá no fundo, mas tem muita orquídea. Tchau, tchau.